Bem, eu queria agradecer em especial a nossa torcida pelo jogo de domingo, pela demonstração carinhosa, principalmente ao final do jogo, quando derrotados de uma competição, ainda os atletas receberam todo aquele carinho, toda aquela demonstração fantástica de todos vocês. Eu não tive a oportunidade, naquela oportunidade, de conversar com o meu torcedor e nesse momento, então, eu gostaria de mais uma vez agradecer, de solicitar a vocês que temos uma outra competição, vamos tentar e fazer o possível, o normal, as coisas mais corretas para que a gente possa seguir em frente nessa competição e desejar contar com o apoio de vocês, mais uma vez, embora o nosso jogo seja fora lá no Paraná, mas também já sabedores de que lá no Paraná teremos um grupo muito grande que poderá, possivelmente, até dividir o estágio com o Curitiba com o nosso número de torcedores que temos lá no Paraná. Então, também dizer que sabemos, sim, que é uma competição que nós gostaríamos de seguir em frente, que era o Campeonato Paulista, fizemos tudo aquilo que era o normal e fizemos tudo que era o possível daquilo que tínhamos de condições, desde o início da competição, valorizando a competição, sim, e não desvalorizando de alguma forma por uma ou outra razão, por uma ou outra competição. Agora estamos fora, agora, naturalmente, deveremos priorizar a Copa do Brasil e vamos fazer isso e agradecer mais uma vez por mais esse gesto maravilhoso que uma torcida fantástica como a do Palmeiras tem e teve com seus atletas. Obrigado e vamos juntos mais uma vez tentar chegar mais à frente do que imaginamos nesta competição que começamos essa fase de quartas de final.